A CIDADE NO BRASIL O FALTA CRIME Eu CREO BASIL PIN SAUTEM O REGAL A CELEGissement CLINIC POLIC A A A B A B A B Mas isso é o canal de fora que vai se escolher para a sua terraça, que vai se sentar antes para a sua terraça, para a sua terraça. E isso é muito importante. Então, ele desimporta. E nós temos que fazer um valor insuportável, por isso ele desenvolve. E isso é muito, muito importante. Mas não tem o seu. E aí, as ligações é um parênteses, agora há o coletivo do quarto que se vai, que se vai trabalhar. E aí, nós vamos dar um pouco de boa, que é isso mesmo, que é isso mesmo, que é isso mesmo, que é um parênteses, que é um parênteses, que é um parênteses, que é um parênteses, mas um parênteses por um 50 graus agora, que é um parênteses de muito calor. Não começa, começa, mas é um parênteses, que é um parênteses Bastard, mas um parênteses e muito claro. Mas nós há um parênteses de Adámar, mas isso é tão fácil e muito difícil e muitoger a sair, mas é tão bacalhado. E isso é uma área de agradecimento que é cinco anos, né? Então, foi parte da Universidade do tanto �ac下去. Mas eu sei que é um problema que eu estou aqui com a gente, com a gente. Gente, desculpe eu não sei o que é que é que é um problema. Mas eu digo que é o problema. Eu sei que é o problema, mas eu digo que é o problema. Mas eu acho que é isso eu também acho que é o problema. E se você não está mais tentando de fazer isso, é o problema de eu dizer que eu estou aqui com a gente. Você tem queijo essa questão de trabalho. 15, 10 graus, agulha. Mesmo os dois, que nós começamos a abrir. Assim, eu vou construir uma jornada com uma espécie que eu vim caminhar. Isso, mesmo 5 graus, que é mais liberação, colapia, do lado da frente. E assim, olha! A nossa colapia agulhenta. É muito, muito frio. Um frio insuportável. 18, agora eu estou me surpreendendo o frio. Muito frio! Ai, que frio! Isso. Às 14. É... isso é super. Vou repetir esse equilíbrio. 25 Brook Jesus 26